Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô de volta aqui, eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista. Se você ainda não é assinante desse canal, por favor, assine, avise seus amigos ou qualquer pessoa que tenha uma patologia do sangue. Aqui tem vídeo de tudo quanto é época, então a ideia do canal é sempre trazer dúvidas numa linguagem bem simples pra quem estiver assistindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre doenças dos leucócitos, as leucopenias, que é uma das consultas frequentes também aqui no consultório. O que que acontece? Às vezes a pessoa vai fazer um check-up e aí aparece lá que o leucócito tá abaixo do valor de referência. E aí tem um monte de sub-item do leucócito. O que que acontece se você ficar neurótico olhando todos os sub-itens? Você pode pensar que tem uma coisa e não tem. Então a primeira coisa que você precisa ter certeza é se já era assim. Então olhar os exames antigos, ver se já tinha alguma dessas alterações e se preocupar se tiver alguma coisa muito, muito fora do normal. Então coisas que atrapalham o hemograma. Então se você colheu o hemograma gripado, se você colheu o hemograma com alguma infecção, se você colheu o hemograma logo depois de tomar alguma vacina, se tá tomando algum remédio diferente. Então tem várias medicações que alteram o exame de sangue. Aí tem que dar uma olhada na bula do remédio, vai tá lá. Queda das plaquetas, que é trombocitopenia, queda dos leucócitos, leucopenia, pode ter alteração das hemácias, anemia. Então pode tá escrito isso na bula do remédio que você tá tomando. E aí tem as patologias. Tem uma doença que é muito frequente, que é a neutropenia constitucional, que é um leucócito mais baixo, sem a correspondência clínica de infecção. Então é um paciente que sempre faz o exame e dá sempre baixo, mas nunca tem infecção. E aí nunca tem infecção, nem gripe, nem nada. O paciente ele vive super bem. E aí eu já tenho um vídeo explicando aqui como que funciona isso. Outra questão que, outra pergunta que sempre aparece aqui é, por exemplo, assim. Meu basófilo veio menos do que o valor de referência. Tá tudo bem, não tem problema ter menos basófilo do que o normal. A preocupação é quando ele aumenta. Ah, meu eosinófilo, que é uma célula que tá relacionada à alergia e a infecções parasitárias, veio abaixo do valor de referência. Também tá tudo bem, não tem problema. Aí eu recebi uma pergunta essa semana que é que o meu linfócito atípico veio zero. Ainda bem, porque quando ele tem infócito atípico positivo, é que tem alguma infecção viral. Então tem algumas alterações que são específicas de algumas patologias. Então, por exemplo, bastões, células imaturas, elas costumam aparecer em algumas patologias ou infecciosas ou em doenças hematológicas, como leucemia. Se aparecer lá blasto, isso não é bom. Precisa ir no médico rápido. Mas provavelmente, se aparecer blasto, alguém vai entrar em contato, ou seja, do laboratório, seja o médico que pediu o exame. Porque isso é uma coisa que é mais ou menos padrão, rotina, qualquer anormalidade. Fora do padrão, a gente avisar o médico ou o paciente, ou o médico avisa o paciente. É uma reconvocação daquele exame. Deixa eu ver aqui mais que tem. Ah, monócitos. Monócitos tem problema se ele tá muito alto. Então, se ele tiver menos do que o valor de referência, também não tem problema. E o que é isso que eu falo que não tem problema? Significa que, assim, e por que que eles colocam o valor de referência mínimo se não tem problema? Eles colocam o valor de referência mínimo porque a maioria da população tem esse, tá dentro dessa faixa. Eu já expliquei aqui em outro vídeo aquela questão da curva de Gauss, que eles pegam a maioria das pessoas que estão dentro da normalidade e chamam isso de normal. E aí a gente tem um pouquinho pra menos, um pouquinho pra mais, que é normal, mas tá alterado dentro, fora do valor da normalidade. Então, a gente precisa se preocupar com o que realmente é grave. Então, monócito zerado, linfócito baixo, é pior do que o monócito baixo. Então, o linfócito tem que prestar atenção porque o problema do linfócito, ele é ruim se tá muito alto, mais do que 5 mil, e se tá muito baixo, menos do que 500. Então, isso tem que prestar atenção. Leucócito, a gente considera o neutrófilo, que é a célula de defesa segmentados em alguns exames, ele vai tá perigoso. Se ele tá muito alto, assim, acima de 20 mil, ou então, se ele tiver menor do que mil, do que mil. Se tiver neutrófilos menor do que mil, é bom dar uma olhada. E assim, pra vocês terem ideia, eu já peguei paciente que tem neutrófilo de 300, a gente investigou tudo, e ela é o copenia constitucional. A mulher acompanha há mais de 10 anos e nunca teve nenhuma infecção, nunca teve nada. Então, às vezes, o exame assusta mais do que, assim, o que realmente significa aquela alteração. Porque a gente tem mania de ir pra internet, ver a doença mais grave que pode ser e falar, nossa, eu tô com isso. E aí começa a somatizar e a criar coisas e a sofrer. E a minha ideia nesse canal é diminuir o sofrimento. Porque não tem sentido você ficar sofrendo por uma possibilidade de ter uma doença que, às vezes, não é nem doença. Então, eu respondo aqui as perguntas cada 10 dias, cada 15 dias, mais ou menos, que é o que eu consigo fazer. Posto aqui um vídeo uma vez por semana, então toda semana vocês vão ver um vídeo. E aí eu tento responder a maioria das dúvidas. E se for alguma dúvida muito mais grave, eu acabo gravando vídeo sobre essa dúvida. E eu respondo, vou gravar. Fica de olho que vai aparecer a sua resposta. Então, eu queria agradecer a contribuição de todo mundo. E muito obrigada por acompanhar aqui o canal. E se quiser recomendar esse vídeo, que é sobre os leucócitos no hemograma, é só avisar seus amigos. Um beijo. Até a semana que vem.